Agora a gente vai falar sobre o conceito de jogar longo, o que significa play longo, o que significa jogar longo, é um conceito que na minha opinião ele acontece em todos os bloqueios, tanto de passe quanto de corrida, eu acredito que seja a premissa do que a gente faz E jogar longo nada mais é do que o que a gente está vendo nessa foto aí, então a gente está vendo dentro desses três círculos aí, a gente está vendo esse braço em extensão, a gente está vendo esse braço aqui tentando estar em extensão A gente vê esse braço em extensão, a gente vê esse braço tentando ficar estendido também, isso a gente chama de jogar longo, o que significa jogar longo? Significa manter o DL longe de você A gente enquanto linha ofensiva não quer proximidade com o nosso corpo, porque quando a gente joga longo a gente consegue chutar mão de forma diferente Para que o DL não consiga penetrar no gap, ou que a gente consiga reposicionar a nossa mão, então se a gente chuta a mão e o DL tira, agora a gente consegue reposicionar aquela mão E esse jogar longo entra no que eu digo também, com bastante frequência, vocês já devem ter me ouvido falar sobre isso, um braço é mais longo do que dois Então quando a gente usa um braço, a gente joga longo com ele, a distância é maior do que se eu estivesse jogando com os dois braços Então nesse primeiro filme que a gente vai ver, a gente vai observar o nosso right tackle, a forma com que ele joga longo A gente vê o braço dele direito em extensão ali, quando ele está tentando dominar o lineman E isso faz com que ele garanta o gap dele, então se eu pausar nesse momento, ele está jogando longo naquele lineman O nosso left tackle faz um bom trabalho aqui, a gente gosta de atacar a ombreira, então a gente vê todos eles pegando no mesmo lugar A gente está sempre buscando a ombreira, a gente vê o nosso tackle também buscando a ombreira Mas o nosso left tackle aqui, depois que ele não consegue, ele reposiciona o braço, entra naquela posição de ponte E finaliza o bloqueio Legal, nesse vídeo a gente tem aqui o nosso left tackle jogando longo A gente está vendo o braço esquerdo dele fazendo o que a gente chama de play long também Ele consegue lavar esse cara para longe da jogada, a gente está executando uma power read Então a gente consegue ver o puller aqui do backside e esse jogar longo aqui sendo efetivo Mais um snap, left tackle jogando longo, lavando o 4i para dentro Então a gente quer ver isso aqui, esse é o play long que a gente quer ver Esse snap, right tackle jogando longo, braço em extensão, a gente quer isso Left tackle, braço em extensão, a gente quer isso, jogando longo E a gente nessa hora, a gente vai falar sobre hands depois, mas todos os nossos jogadores acabam colocando a mão no mesmo lugar É isso que a gente ensina A gente ensina a usar os ângulos a nosso favor Então todos eles aqui jogando longo ou tentando jogar longo de alguma forma Esse snap para mim talvez seja o mais significativo Right guard jogando longo, excelente trabalho A gente quer esse punch, braço em extensão, é isso que a gente quer Right tackle jogando longo Então esse talvez seja o melhor snap do que a gente considera de jogar longo Left guard jogando longo, extensão Left tackle jogando longo, extensão A gente pode observar esses dois camaradas aqui Isso que para a gente é o jogar longo E nessa próxima foto a gente pode observar aí No caso o nosso left guard Ele está fazendo o que a gente chama de torque Ou parece estar fazendo na foto o que a gente chama de torque O que nos leva para o nosso próximo tópico Torque, que é a força de giro Que está diretamente ligada com o conceito de jogar longo A gente vai ver alguns clipes aqui agora Sobre o que significa torque Como que a gente utiliza o torque a nosso favor